A governadora do estado, Rosalba Cellini, chegou a Caipó na inauguração da reforma do Centro Cultural Adjunto Dias. Um momento importante para a cultura seridoense, para a cultura portuguai. Uma reforma, uma reconstrução para hoje entregarmos aos artistas e à cidade de Caipó e ao Ciridó esta obra que é deles, para que eles possam continuar crescendo com a cultura e crescendo com a cultura se cresce com a cidadania. Mais um passo importante hoje em Caipó. Verdade. Isso aqui é uma obra importante, aguardada, sonhada, cobrada pela população, que estava desde 2010, 2009 com o teatro sem condições de uso. Ao assumir o governo, nós fizemos todo o projeto de recuperação, de restauração e hoje estamos reabrindo o teatro Centro Cultural Adjunto Dias, para que o povo de Caipó, o povo do Ciridó, tenha aqui nesse Templo da Cultura o espaço ideal para crescer com as artes, com a dança, com artes cênicas, enfim, com tudo que representa a alma do povo. Porque isso é cultura. Crescer com a cultura, crescendo também com a cidadania. Depois de conversar com a governadora, Rosalba Cellini, prefeito Roberto Germano, também participa desse momento importante, prefeito, que é a reabertura desse Centro Cultural, centro que traz, reúne as artes cênicas do Rio Grande do Norte. Importante, né? O Centro Cultural que estava paralisado em suas atividades, problema na sua estrutura e que o governo do estado hoje entrega novamente à população de Caipó e esse espaço que talvez seja o espaço mais bonito em termos de teatro do Rio Grande do Norte. Realmente as pessoas que não conhecem, que chegam aqui, elas já ficam encantadas com a estrutura do Centro Cultural do Teatro do município de Caipó. Então, é uma oportunidade para que esse espaço seja entregue aos artistas de Caipó, para que os artistas de Caipó possam realmente desenvolver as suas atividades, a sua arte, praticando a cultura aqui no nosso município. É aqui no interior do Centro Cultural de Juntos Dias que a governadora Rosalba Cellini recebe o carinho do público presente. Mostra aqui, exatamente nesse momento, onde as pessoas se encontram aqui, os jovens, levando aí esse momento de alegria, de felicidade, de receber esse novo Centro Cultural de Juntos Dias aqui em Caipó. Vem pra frente, você vem pra frente, pode ir no segundo. Vem no segundo, olha ele, ele vem pra frente. Então, olha aí. Senhora governadora, o nosso agradecimento Por ter reabrido as portas pra todo tipo de evento A cultura em Caipó melhorou mais cento cento Agradeço no momento a onça de Monseron O ter reabrido o prédio pra todo o meu ciridão Prédio que virou vitrine, dois olhos de Caipó Agradeço no momento a genteэcar blusa o convênio O ter reabrido as portas pra全�ções felizes, две notif Gomt ona O tom e o número o camarão Agradeço em Caipó melhorou mais cento 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 de tanta população